Eu disse que a gente comentaria na sequência sobre os ministros, ou ministro, né? Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, que tem presa em paraíso fiscal. Nós voltamos e vamos comentar agora, começando pelo Zezinho. Zezinho, você acha que ele deve ser investigado? Eles devem ser investigados? Sim ou não? Eu acho que ele deve ser investigado, eu acho que ele tem que pedir logo para sair, porque é o seguinte, é imoral, é legal, ele pagou os impostos, pegou o dinheiro, tirou para fora do Brasil, isso já é, ele como ministro, tudo bem, foi em 2014, tudo bem, 2014, 2019, ele foi ministro, o que era que ele tenha? Foi batom na cueca, ele tinha que colocar outra pessoa ali e transferir, não, ele só pediu afastamento da empresa, mas é o seguinte, ele senta, ele tem lugar ali junto com o Banco Central, todos os dois, o câmbio, são eles que regulam, quer dizer, então é imoral, agora, como você mesmo falou, mas é legal, mas é vergonhoso, acho que está na hora, acho que até Paulo Guedes vai concordar, Paulo Guedes pediu essa renúncia, porque é vergonhoso, vai ser investigado, porque não dá para brincar, ganhar dinheiro, aí, quem tem esse privilégio no Brasil? Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, os dois têm o privilégio de ter dinheiro em paraíso fiscais e gozar desse privilégio e ganhar muito dinheiro, ele ganha 14 mil reais, bom dia, 14 mil, Anivaldo, isso é um tapa na cara do brasileiro. Ok, bom, vamos lá, eu quero ouvir agora o Paulo Cavalcati. Eu acho um absurdo dizer que deve concordar ou discordar, eu acho assim, se uma pessoa é uma pessoa que viveu a vida toda trabalhando em bancos, se tem empresas, o ministro, você sabe que o ministro é dono até de uma faculdade que tem uma representação aqui em Porto Velho, né, a irmã dele. É uma família, é, você está dizendo, você gosta de pejorizar as pessoas, né, eu vou começar a falar de laranjas também, de muitas famílias aí, né, começar a acertar um monte de laranjada, de limonada também. Agora, veja bem, poxa, pelo amor de Deus, o cara tem a vida dele, o cara tem quase 80 anos de idade, não estou protegendo não, se ele deve alguma coisa, que seja julgado. Agora, você ficar jogando numa vida inteira, o cara não chegou hoje. Ele é ministro, Paulo. Ele não é o rapaz maior, mas ele não parou a vida dele, ele não tacou força na vida dele. Agora, se ele ganha algum dinheiro, é problema dele, se ele tem dinheiro, ele pode ganhar. Todo mundo que faz uma aplicação em Bitcoin, ou em alguma empresa, ou em alguma bolsa, é ladrão, porque o cara está fazendo trade, porque o cara está comprando e vendendo, ele é ladrão. Ele está vendendo dinheiro, é um privilégio de ser ministro. Privilégio do quê? Como privilégio? Se você tem uma conta no exterior, é privilégio? Algumas empresas têm conta no interior. Então, veja bem, eu acho assim que o Brasil tem mais coisa para fazer. A gente tem um monte de coisa para cuidar, e as pessoas ficam procurando coisas para minar o governo. Eles não veem que isso são furos que vão fazer só água, só criar problemas. É isso mesmo, está todo mundo torcendo para esse navio afundar, para que possa tomar o porre, pegar os despojos. É isso que a maioria desse povo do contra está fazendo. Só que, pelo menos, veja bem, se ele deve alguma coisa, ser julgado. Se quer investigar, que investigue. Mas eu acho que a Polícia Federal tem mais o que fazer do que ficar procurando pelo em ovo. É isso que eu acho. Agora, se deve alguma coisa, que seja julgado, não deve nada. O cara tem uma vida inteira, tem mais de 80 anos, está chegando aos 80 anos de idade. Você acha que o cara não tem para trás um monte de coisa que ele fez, trabalho? Ele sempre trabalhou, ele foi ministro até no Chile, lá trabalhou no governo. Agora, pelo amor de Deus, cara, é um cidadão do mundo. Ele foi eleito assim. O Bolsonaro foi eleito apresentando Paulo Guedes como seu pistolão. Para com isso. Mas fora das câmaras, você não está na hora dele sair. O Brasil votou sabendo quem era Paulo Guedes. Agora fica essa fuleiragem de ficar conversa para cá, conversa para lá. Ah, vai se catar, pô. Vamos lá. Arnaldo Buiu. Arnaldo Buiu, por favor, seu comentário. O Brasil votou sem saber em quem estava votando e muito menos sem saber que era Paulo Guedes. Apresentaram para nós esse senhor, que tinha um discurso bonito de economia, porque entendia disso, daquilo outro e até agora eu não vi nada. O barco não está afundando, não. Ele está à deriva. Ele está rodopiando para um lado e para o outro e ninguém sabe que solução tomar. A respeito do camarada ter investimento no exterior, a partir do momento que ele declara, faz a sua declaração de imposto de renda, está legal. Só que o presidente do Banco Central não fez isso. O senhor Roberto de Oliveira Campos, Paulo Guedes, disse que declarou. Mas o senhor Roberto, veja só, presidente do Banco Central, é o camarada que dita valores de taxas de selic, de mais isso e aquilo outro, através da reunião que eles fazem lá, para poder estabelecer o valor do nosso real. O homem está tirando dinheiro do Brasil, que poderia ser investido aqui dentro. Tanto ele como Paulo Guedes, que esse dinheiro poderia estar aqui, gerando dividendos e trabalhos aqui no Brasil, está mocosado no exterior. Mocosado. Aí eu fico pensando, quanto é que vale um coluio de informação para investidores que só mexem com papel, com informações privilegiadas de Paulo Guedes e do senhor Roberto de Oliveira, um ministro da Fazenda, o outro presidente do Banco Central. São eles que ditam o valor do dólar nesse país. E o dólar deles está lá fora do Brasil, não está aqui dentro. Se você achar isso normal, tudo bem. É um direito seu. Mas eu, na minha concepção, cada vez eu lamento mais e mais e mais. Porque eu sinto o meu traseiro doendo e é todo mundo que vem chutando ele. E cada vez uma decepção. Cada vez uma decepção. Então, eu acho que isso tem que ser apurado com muita seriedade. A Câmara de Deputados, eles têm que ir atrás, sim, para saber o nível de influência que seu Paulo Guedes tem e que seu Roberto de Oliveira também tem, para que nós possamos saber se a gente aceita ou não essa reforma tributária que o seu Paulo Guedes vai colocar para o Brasil.